Valeu gente, obrigado, é isso aí, valeu com as palmas, que essas palmas voltem em todo infelicidade e alegria para vocês. Agora nós vamos dar um presente para vocês, uma apresentação especial do nosso amigo Jamaica, que faz um trabalho aqui muito legal, ensinando o povo lá da Noruega a tocar o percussão, levando a cultura brasileira para fora, para o exterior e fazer essa integração super legal. Gente, Jamaica, chega aí gente, sejam bem-vindos aí sobre um palco aí, vamos fazer um show maneiríssimo, é isso aí, vamos bater palmas aí para os nossos amigos aí da Noruega, que vai fazer um show com a gente aqui, vai ficar bonito então, valeu gente, salve aí. Olá, beleza, é isso aí, quero ver a galera com a gente aqui, vai ficar bonito gente, vai ficar bonito. A integração Noruega-Brasil, é isso aí, isso aí é grande gente, maravilha, a força, tocando o Brasil com o mundo aí, Noruega-Brasil com o mundo. Bem-vindos a todos, aproveitem. Bem-vindos a todos, aproveitem. Bem-vindos a todos, aproveitem. Bem-vindos a todos, aproveitem. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Música 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 Música